A família retroviride tem uma vasta importância, tanto na medicina veterinária como também na saúde pública. É presente um dos vírus que determina um tipo de infecção viral, que a gente chama de infecção persistente, que é um padrão de infecção viral também que determina com que esse animal permaneça com o vírus ou produza vírus durante toda a sua vida. Pouquíssimas doenças, enfermidades causadas pelos vírus dessa família apresentam cura ou mesmo vacina. Então a gente vai ver doenças que afetam tanto animais de produção como também animais de companhia, especialmente os gatos. Cães dificilmente podem abrigar parte do vírus, mas não apresentam sintoma e não tem nenhuma adaptação do vírus a essa espécie animal. A gente vai ver que os vírus são produzidos imensamente, maciçamente, que a gente vai falar um pouquinho depois da replicação. E só para a gente entender um pouquinho da importância dos retrovírus, grande parte das enfermidades, especialmente em equinos e caprinos e ovinos, são de notificação obrigatória. Então um animal uma vez infectado, ele permanece infectado para o resto da vida dele. São exemplos de vírus assim, por exemplo, o vírus da anemia infecciosa equina, onde o animal positivo deve ser obrigatoriamente sacrificado, por exemplo. Não tem cura, não tem vacina. Há o vírus da leucose exótica bovina também, apesar de não ser obrigatório o sacrifício do animal, mas é uma doença persistente também do animal. A gente vai falar também de doenças de importância em caprino e ovino, que é o vírus da artrite cefalite caprina. A gente vai falar do vírus do Maed Visna ou vírus da pneumonia progressiva dos ovinos. E por último, a gente vai falar aí um pouquinho também das doenças também retrovirais dos gatos, dos felinos. Especialmente o vírus da imunodeficiência felina e o vírus da leucemia felina, que a gente chama o complexo FIVI e FELVI. Bastante também estudado ao longo, bastante estudado aí na vida com relação aos felinos. Tá certo? E já começa só para uma introdução rápida, por que a gente chama de retrovírus? Não é que o vírus tem essa característica retro aqui, não tem nada a ver. Não é nem vintage, não é nada. A questão do retrovírus significa um sentido retrógrado que a gente está vendo até agora com relação à replicação do genoma. Então, o retro, por quê? Porque ele tem um sentido onde, a partir do seu RNA genoma, do vírus, é processado, é sintetizado uma cópia de DNA. E o que normalmente, numa célula, hospedeira ou não é, que nós temos visto, é que a partir de um DNA é que é fabricado, é montado, é transcrita em molécula de RNA. O que a gente tem agora é retrógrado, justamente por quê? Dentro dos vírus pertencentes à família retroviríde, a gente vai apresentar como um componente do vírus, não estrutural, a enzima transcriptase reversa. É algo específico somente dos vírus pertencentes a essa família viral. Nenhum outro vírus, de qualquer outra família viral que a gente vem estudando, ou que exista também, vai apresentar com o seu componente uma enzima pronta dentro dessa partícula viral. Que é a transcriptase reversa, chamada enzima RT. Então, é uma enzima que até agora a gente não viu nenhuma família, onde apresenta um componente não estrutural, uma enzima como algo, um componente do vírus, da partícula viral pronta. Então, quando é produzido, quando esse vírus já entra numa célula, ele já tem as enzimas prontas ali, para já atuarem, favorecendo a sua replicação. E os vírus que são eliminados já também vão ter, vão produzidos e serem eliminados da célula, eles já vão ter a transcriptase reversa, como também outras duas enzimas, como componente do vírus. É algo totalmente diferente do que a gente vem falando até agora com vocês. Tá certo? E tem aí, né, obviamente, outra característica bastante importante com relação aos retrovírus, que diferencia dos demais, é que é a única família que apresenta vírus diploide. Ou seja, duas cópias idênticas do genoma numa única partícula viral. Em nenhuma outra família viral que a gente viu até agora, a gente sempre falou de vírus que apresenta apenas uma única cópia do genoma por partícula viral. Os retrovírus, eles apresentam duas cópias. Todos os vírus pertencentes a essa família é a única família diploide, 2N, que a gente tem falado. Tá bom? São a isso. Outra característica importante com relação aos retrovírus é o ciclo replicativo complexo. Igual que eu falei pra vocês no começo da aula, é totalmente diferente do que a gente vem estudando até agora. A gente vai ver que existem características específicas de acordo com o seu material genético, que fazem com que esse vírus tenha uma estratégia de replicação única, singular, diferente dos outros vírus. Especialmente essa característica que a gente vai ver depois, que é a integração de um DNA fabricado a partir do genoma do vírus ao DNA celular. Ou seja, novas células filhas que apresentarão, que é que precisem duplicar o seu genoma, justamente que precisa duplicar o seu genoma pra formar novas células filhas, tá? Essas células já nascem, já são fabricadas, representando um DNA que vai constituir novos vírus. Então, essa nova célula não precisa ser infectada, tá? Só que é um mecanismo... A gente já viu o mecanismo de integração do genoma do vírus no genoma da célula. Se a gente for lembrar lá, anos-luz atrás, na família papiloma viríde, ocorria isso. Só qual que é a grande diferença com relação a isso? É a forma com que se cria um DNA pra integrar no genoma da célula. A gente vai falar isso também com relação à estratégia de replicação viral, tá bom? O que é bastante importante com relação à família retroviríde? A sua capacidade de infecção persistente. E aí entra dentro dessa família retroviríde, eu acho que seria o vírus de maior renome mundial, independente das outras famílias, que é o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, tá? Imunodeficiência adquirida, né? Humana. Então, você tem aí o HIV como sendo o principal componente, o representante da família retroviríde. Tudo bem, professor, mas o HIV não tem a ver com infecção em animais, né? Não tem a ver com a virologia animal. No entanto, você tem o HIV, ele tá dentro de um gênero, que eu vou mostrar pra vocês logo após, chamado de lentivírus. Então, dentro desse gênero lentivírus, você tem outros vírus capazes de determinar o mesmo tipo de infecção persistente e a mesma imunodeficiência, igualzinho o HIV, só que em animais domésticos. Como o vírus da imunodeficiência felina, por exemplo, que seria a AIDS dos felinos, tá? É a mesma, praticamente o mesmo curso da doença, tá bom? Com similaridade aí com relação aos sinais clínicos também, tá certo? E por ser uma infecção persistente, né? Os retrovídeos determinar aí uma infecção persistente ao longo de toda a vida do animal, estabelece que algumas doenças, ou algumas doenças que esses vírus causem aos animais domésticos, determinam aí medidas até drásticas pra conter uma infecção. Por exemplo, o abate dos animais positivos, né? Que é visto como algo que é lei, é obrigatório o abate de um animal positivo, no caso, pra anemia infecciosa equina, tá? Que é causada por um retrovírus também, tá certo? Da família aí dos lentivírus, tá bom? Do gênero lentivírus também. Então, essa infecção persistente aqui é um dos motivos de ter tomado essas medidas drásticas aí com relação ao controle dessa infecção no rebanho, tá certo? E o Brasil, vocês vão ver lá na disciplina de tanto enfermidade infecciosa como defesa sanitária, a gente vai falar somente, especificamente da doença, especialmente da anemia infecciosa equina, que ela é uma lei, estabelece que existe um programa federal, um programa nacional aí de erradicação dessa doença, tá? Por parte do Ministério da Agricultura, Secretaria de Agricultura do Estado também, tá? Bom, e qual que é a classificação, né, dessa família viral? Então, a família retrovirí, ela é dividida aí em duas subfamílias, orto-retrovirine e espuma-retrovirine, tá? Qual que é mais importante pra gente? A subfamília orto-retrovirine, tá? A família, subfamília que espuma-retrovirine, que vai apresentar o gênero espuma-vírus, não tem associação a nenhuma enfermidade, tá? Foi identificado o vírus, porém, sem associação a um quadro clínico ou enfermidade em saúde animal, tá certo? Então, os vírus, os gêneros aí, as espécies que a gente vai estudar, só dizem respeito à subfamília orto-retrovirine, tá? Com relação a isso. Então, dentro da subfamília orto-retrovirine, a gente tem aí seis gêneros virais, onde também desses seis, apenas cinco, tá? Apresentam aí, compor, né, membros aí dentro desses gêneros que causam doença de importância veterinária, de importância animal, tá? Os alfa-retrovírus têm aí o principal membro, né, componente desse gênero, o vírus da leucose aviária, tá? É uma doença rara também, não é de notificação obrigatória, mas você tem aí toda uma atenção sanitária perante esse vírus também, tá? Mas é dentro dos retrovírus que acometem animais domésticos, animais de produção, animais de companhia, eles seriam menos importantes do que a gente vai falar, tá? Ao lado aí também do vírus da leucemia bovina também, tá certo? Outro vírus também é o beta-retrovírus do gênero, o principal componente é o vírus do adenocarcinoma ovino, tá? Que também não é notificação obrigatória, não tem toda uma obrigação de abate também do vírus, nem tem um programa específico com relação a esse vírus também, tá? Mas obviamente é o principal aí vírus que está associado também à virologia animal, tá? Outro que a gente vai falar, o vírus da leucemia felina, né? Os gama-retrovírus aí, que ao lado do FIV, que já é um lentivírus, a gente vai falar mais um pouquinho mais pra frente, seriam os dois principais vírus que acometem felinos, tá? Essas seriam as duas principais enfermidades infecciosas que acometem felinos, né? Obviamente é a entiologia viral, a gente está falando, tá certo? Mas o que difere o FELV, o vírus da leucemia felina, do vírus da imunodeficiência felina, é que pro FELV, por ser um gama-retrovírus, você já tem vacina comercial. É algo, vai ser um dos pouquíssimos vírus, né? Pra combater a infecção causada por esse vírus, você tem uma vacina disponível comercialmente, tá? E que é aplicado, é rotinamente aplicado aí nas clínicas aí de infelinos, tá? Outro gênero também que tem um componente importante, um membro importante com relação à sanidade animal, é o gênero delta-retrovírus, tá? Que tem aí o principal, que é o vírus da leucose bovina, tá? Vírus da leucose, vocês podem, então, observando aqui o tema, ó, leucose, leucemia, leucose, o que que significa? Exatamente, tá? Tá envolvido na, propriamente, na acometimento de células leucocitárias. Ou seja, por que que tem a ver com, então, muitos desses, a gente vai falar do lentivírus, tem a ver com imunossupressão? Porque ataca essas células leucocitárias relacionadas ao sistema imune, né? Então, você tem todo o desenvolvimento de sintoma, né, de sinal clínico desses animais, relativamente, né, de forma mais grave ou mais branda, decorrente aí, justamente, desse ataque, né, desse acometimento das células, das células, né, dos glóbulos brancos aí das células leucocitárias, tá bom? E por último, né, o gênero Y, retrovírus, não tem nenhum vírus aí que é associado à enfermidade animal, tá? E por último, e não, né, não tão menos importante, como sendo até o mais importante gênero dentro da família retrovirídeo, são os lentivírus, tá? É dentro aí do gênero dos lentivírus, até dei maior destaque aqui pra vocês, é que apresenta os principais vírus de interesse, tá, animal, tá? De interesse veterinário aí. Vírus da imunodeficiência felina, né, que eu falei com vocês, junto ao lado de Félvia, é uma das principais, enfim, os principais agentes causadores de doença aí nos felinos. O vírus da anemia infecciosa equina, que é importantíssimo também, especialmente, obviamente, aí, que acometem não só equinos, tá? Acometem equideos, tá? Então, todos os equideos, asininos, moares, equinos aí, eles devem também ser, né, ser diagnosticados aí, ou verificados com relação, né, diagnóstico negativo pra doença, pra poder circular, pra participar de exposições, tem toda uma regulamentação em relação a isso, tá? Existe o vírus da imunodeficiência bovina, né, o BIV, mas ele tem pouca relação, caso isso, que é muito raro, tá? Não existe também nenhuma norma, nenhuma legislação por trás dessa infecção causada por esse vírus, tá? E aí vem os dois principais vírus causadores de enfermidade em caprinos e também em ovinos, né, que é o vírus da artrite encefalite caprina. Foi um M a mais aí, não é caprina, é caprina, tá? O chamado CAEV, que muitos de vocês acreditam que devem ter ouvido falar já, tá? Pessoal, eu vou abrir isso daqui, que esse ar não tá dando conta, não. Pode abrir essa dinâmica? Pode. Vou abrir aqui, tá? Tá certo? Então, obviamente, o foco, a gente vai estudar até o modelo de estudo, questão do genômico que a gente vai falar, a gente vai se basear no gênero lentivírus, tá? Que corresponde aí aos principais, né, de interesse veterinário. Tá bom? Alguma dúvida até agora? A gente falou? Oi? Esse é adeno, de adeno, tá? De adeno, tá? Justamente isso daqui tem a ver, é... Pera lá. Com... É um adeno alcanocinoma, geralmente isso fica generalizado, tá? De forma sistêmica no organismo. Você não tem muitos focos associados, tá? Tudo bem, gente? Vamos lá. Bom, aí apresento pra vocês as características principais dos retrovírus, tá? Então, pegando um exemplo aí, né, o lentivírus, e peguei aqui, no caso, um exemplo por parte aí no HIV, tá? O HIV tipo 1, mas, obviamente, ele não tem importância veterinária, mas, logicamente, a estrutura dele se diz, logicamente, de todos os lentivírus. E como os lentivírus são os principais, é o principal gênero, né, que a gente vai estudar, prendo pra vocês aí. Então, o que a gente nota? É um vírus esférico, tá? De 80 a 120 nanômetros de diâmetro aí. E o que a gente pode observar com sua morfologia, né, arquitetura viral? É um vírus envelopado, tá? É um vírus envelopado que vai apresentar no envelope duas importantes proteínas, chamadas proteínas, chamadas proteínas de superfície, que são essas daqui que estão em amarelo aqui, tá? Que é o principal local de ligação com o receptor celular, tá? É o principal sítio aí de ligação do vírus com o receptor celular. E a gente vai ter... Oi? Perdão? Esférico, né? Bem, a gente tá falando das proteínas. E vai apresentar nesse envelope essas duas proteínas aqui de envelope, a chamada proteína de superfície, tá? Que ela é... Ela tem a sigla geralmente conhecida como essa GP de glicoproteína, tá? Que varia aí conforme as espécies de retrovírus. Isso aí que faz ela se aplopar em células. Isso. Essa daqui que é o principal sítio de ligação do vírus à célula. E vai apresentar uma outra proteína acessória também, que tá envolvida tanto na dissorção, mas principalmente na penetração do vírus, que é a proteína chamada transmembrana, tá? ATM, tá certo? De transmembrana. Ok? É justamente aqui que você vai ter ali presente, tá certo? Essa proteína aqui, a transmembrana, no envelope. A gente vai ver que o pelo, né? Que embaixo desse envelope apresenta um capsídeo, tá? Linear aí também, onde você vai ter as proteínas do capsídeo, tá? Apresentando ali, formando em volta do material genético, tá? Então somente feita por um tipo de proteína, proteína do capsídeo, né? O chamado também de nucleoproteína. E lá dentro desse capsídeo, onde você vai ter todos os restantes, né? O restante dos componentes virais. Então você vai ter as duas cópias do genoma, tá? De RNA do vírus. E olha o que a gente tá vendo aqui, além de componente interno do capsídeo, além do genoma. Olha o que a gente tá vendo aqui, ó. As proteínas de função enzimática, tá? Integrase, protease e transcriptase reversa. São as três enzimas componentes desse vírus. Tá certo? Então dentro ali, associado ao genoma, próximo ali, dentro do núcleo capsídeo, você vai ter presente essas três enzimas aí, que tem papel fundamental na replicação do vírus, tá? Que a gente vai falar mais pra frente. Tá certo? Ó, problema. Tá aí. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida com relação à estrutura? Que é importante saber quais são as proteínas do envelope e essa presença aqui dessas proteínas aí, dessas enzimas. Tá certo? Essa glicoproteína 120 ou glicoproteína 41? Não, não. Esquece isso daqui. Eu falei proteína de superfície, tá? Somente proteína de superfície que ela pode ter. Essa GP, o número, 120, 41, isso varia de espécie pra espécie. Certo. Por exemplo, a gente tem a GP, no caso do vírus da anemia infecciosa equina, a gente vai ter uma glicoproteína 26, por exemplo. Tá? 120, 41 é com relação ao HIV. Tá? Mas é importante, de forma genérica, só ver que essas proteínas de superfície ou glicoproteína. Tá? Tá associada aí com a adsorção. E a onda é a transmembrana. Isso. Também só do HIV. Tá? Pegando a HIV. Oi, essa agora. Não entendi. Vírio que seria a partícula infectante. A partícula pronta. Tá? Perfeitamente capaz de infectar uma própria vírus. Não, vírion é o nome dado para a progene de um vírus. Por exemplo, um vírus é de forma genérica, entra na célula e vai produzir milhões e milhões de cópias idênticas desse vírus. Então, o que a gente dá o nome desses vírus produzidos fruto da replicação? De vírion, tá? Mas vírion é o nome técnico para uma partícula viral infectante. Ou seja, ela sai perfeita ao vírus que infectou aquela célula, capaz de infectar outra célula. Como também a gente viu em outras vírus, em outras famílias, que o fruto da replicação muitas vezes você pode ter vírus faltando peça, entre aspas. Que não é infectante, daí a gente dá o nome de partícula anômala. Ou seja, não tem propriedade de infectante. Então vírion, aqui significa o quê? O vírus perfeito em toda a sua estrutura. Mais um termo técnico do que a gente tem alguma de virança biológica que não tem nenhuma. Tá? Com relação a isso. Bom, vamos falar do genoma um pouquinho do retrovírus? Então o genoma do vírus vai ser fita simples. Uma molécula de fita simples de RNA. Deixa eu fechar com o mercado de peixe, tá grande aqui fora. Bom, e eu falei também que é a única família que apresenta vírus diploide. Então quando você tem a liberação do genoma da célula, no genoma dentro da célula, você está liberando duas cópias ao mesmo tempo do genoma do vírus. Então o vírus diploide é o que favorece ainda mais a replicação. Tá bom? E o genoma do vírus, ele é dividido em três, em diferentes áreas aí de leitura, codificadores de proteína. Olha, mas a gente tem os três principais genes que são comuns em todas as espécies de retrovírus. São chamados genes Gag, Pol e Envy. O gene Gag, que a gente vai começar a ver aqui, ele é o gene específico de grupo. É o gene que vai determinar toda a característica daquela espécie de retrovírus. Então, né, o vírus da anemia infecciosa equina, o vírus da... O grupo que eu digo aqui está relacionado também ao gênero, tá? Então está muito associado na característica desse grupo de vírus, desses gêneros. Então, lente vírus, a maioria deles vão apresentar uma similaridade muito grande nesse gene Gag aqui. Tá certo? Que é responsável aí pelas proteínas que estão praticamente mais internas do vírus. Então, esse gene Gag codifica a proteína de matriz, que está embaixo ali do envelope, né, que entra em contato com o capsídeo. A núcleo-proteína, né, que está aí mais associada ao genoma do vírus e as proteínas do capsídeo, tá? É nesse gene aqui que você tem aí, né, a codificação para essas proteínas. E é um gene mais conservável. Dificilmente você tem alteração, não determina a variação genética nesse gene aqui, tá? Então essas proteínas, elas são mais internas e são mais conservadas nas diferentes espécies aí de retrovírus dentro do mesmo gênero, tá? O gene POU, né, que vocês lembram só desse POL, né, que é chamado gene da polimerase, tá? Então é nesse gene POU aqui que vão estar relacionados, que decodifica aí todas as enzimas, tá? Que esse vírus produz, tá certo? Então, em tanto as enzimas que eu falei pra você, né, que estão presentes já na componente viral, como a transcriptase reversa, né, a integrase e a protease, tá? São essas três enzimas que são componentes do vírus e já também são codificadas pelo genoma do vírus. Então não é porque aquela integrase, protease e a transcriptase já tá pronta no vírus, que ele não vai mais fabricado ou mais dentro da célula. Ele vai estar tanto as que já estão presentes na estrutura viral, como ele também vai produzir mais quando tiver lá na síntese proteica, na replicação do vírus. Tá certo? Tá? Essas proteínas também são conservadas. Dificilmente você tem alteração entre as espécies de retrovírus, tá? No entanto, diferentemente desses outros genes, é no gene ENV onde eu tenho a maior variação genética dos retrovírus. Por quê? O que significa o gene ENV? Com envelope. E não é no envelope, na superfície de vírus, que estão justamente a proteína com que o vírus se liga à célula, que é permissiva a esse vírus? Exatamente aqui, é no envelope que você tem aí, as proteínas do envelope são decodificadas. Então você tem as proteínas aí de superfície, né, que são as glicoproteínas, que são responsáveis pela absorção do vírus na superfície celular, e a proteína transmembrana, né, que é responsável aí pela fusão do vírus na célula, ou seja, na penetração do vírus na célula. Então, obviamente, são nessas proteínas aqui que ocorre a maior variação genética, tá? Fruto aí de diferentes, né, tipos de vírus, a maioria deles estão relacionadas a essa variação dessas proteínas do envelope. Inclusive, é onde você tem variação genética, por exemplo, da mesma espécie viral. A gente vai falar, por exemplo, do vírus da imunodeficiência viral felina, né, o FIV, a gente vai ver que existem diferentes genótipos, todas elas baseadas nessa alteração desse gene aqui. A gente vai falar que existe genótipo 1, né, A, B e C, por exemplo, tá? O vírus da felve, a mesma coisa, genóbio A, B, C e T também, tá? Diferentes, a gente vai falar o vírus da anemia infecciosa equina. Por exemplo, durante o curso, para você ter uma ideia o quanto isso daqui é importante, né, essa variação genética, o animal infectado pelo vírus da anemia infecciosa equina, ele pode, no mesmo animal, no mesmo curso da infecção, ele ter diferentes variantes genéticas do vírus. Porque cada vez que replica, você tem um processo de mutação que determina a alteração dessas proteínas aqui do envelope, de superfície. Fazendo com que todo aquele estabelecimento da resposta imune frente àquele primeiro vírus, já não sirva para mais nada, porque é uma nova variante do vírus circulante agora. Então, tem que ser estabelecido uma nova resposta imune específica agora para essa segunda variante genética que está circulante ali, tá? Não, as cópias integras são idênticas do genoma, genoma, tá? Idênticas mesmo, são duas fitas essas daqui por vírus, tá bom? Alguma dúvida, gente, com relação ao genoma? Todo mundo entendeu o papel desses genes? O que codifica o geni-pol, o que codifica o geni-gag e o env? Alguém tem alguma dúvida? Não? Bom, vamos começar a falar um pouquinho de replicação. Para a gente falar de replicação, obviamente a gente já citou isso no começo, né? Os retrovírus têm uma importância muito grande em decorrência de qual célula ele tem capacidade de se replicar, tá? A gente vai ver que, diferente da espécie animal, como também a gente vai falar de espécie humana, né? O próprio ser humano, as células permissivas são as mesmas, tá? Então, se um grande representante da família retrovirídia é o vírus da imunodeficiência humana, na saúde pública e felina, por exemplo, a gente está vendo em felinos, né? As células permissivas, elas são células de defesa. Então, aí eu falo para vocês que a principal célula que esse vírus acomete são os linfócitos T auxiliares, né? Os T-helper, os CD4, que a gente viu ontem, inclusive o pessoal que faz imunologia, aí a gente falou da questão da importância do linfócito T auxiliar no estabelecimento da resposta imune. E é justamente essa célula que o vírus ataca, que o vírus acaba utilizando para se replicar e, consequentemente, determina a morte dessa célula. Como é que vai ser a passagem de informação para as células efetoras do sistema imune? Vai estar totalmente comprometido, tá? E não, a gente não fala somente de células da resposta imune adaptativa. Olha as células que a gente está falando aqui também. A resposta imune inata. Ou seja, as células apresentadoras de antígeno vão estar deixando de exercer sua função. Tanto fagocitária, como também processadora de antígeno. Então, a gente vai ver que o vírus tem diferentes mecanismos, fruto da sua replicação, que vão impedir a função adequada dessas células. Então, como que vai ser o reconhecimento do antígeno, de uma substância estranha, de um vírus desse? Vai estar lá embaixo, vai ser bastante dificultosa, tá certo? Então, aqui, só mostrando para vocês, são essas duas células, só mostrando a ligação, né, desse vírus aqui, tanto em linfócito TCD4, como também aí em macrófago também, tá? Tantos macrófagos, também em linfócito TCD4, eles vão apresentar receptores comuns, tá? Nessas células, especialmente esse daqui, ó, o CCR5, tá? Esse receptor DC4, obviamente, só existe nos linfócitos TCD4, tá? Que, obviamente, é só invertir a ordem aqui, ó, CD4, não DC4, tá? Que é o tipo de receptor. Existem outros, né, o CCR4, tem os glicosfingolipídios, que é um grupo mais genérico aí, de receptores lipídicos aí, tá? Que estão na maioria das superfícies também das células aí leucocitárias, tá bom? Mas são esses três grupos, essas três células, três, né, linhagens de leucócitos aí que estão relacionadas, que são células permissivas para o vírus, tá bom? Então, linfócito T auxiliar e macrófago e células dendrite, você tem pouca quantidade no organismo? Não, são as células leucocitárias, perdão, linfocitárias também, né, falando dos linfócitos, além de macrófago e células, que mais tem população no organismo animal, no organismo de um humano, tá? Então vai ter em abundância essas células permissivas para o vírus. Então o vírus quando entra no organismo, quando ele entra em contato, especialmente nessa célula, além de produzir milhões e milhões de cópias de células, vai ter estabelecido uma resposta imune, tá certo? Porque ele foi apresentado muitas vezes no início da infecção. Então quando é apresentado esse estímulo, esse antígeno, o que ele vai fazer? Ele não vai também liberar todos aqueles mediadores químicos, chamando mais células ali para o local, estimulando cada vez mais células. Então você tem uma fábrica de vírus, né, o linfócito auxiliar, que está estimulando a chegada, a proliferação dessa mesma célula e mais vírus sendo liberado para infectar essas novas células que estão sendo estimuladas ali. Então vira o quê? Um círculo vicioso. Ao ponto que num final, por exemplo, num quadro clínico, o HIV ou o FIV faz a mesma coisa, você tem uma queda acentuada dessas células aqui presentes, que é o que vai estabelecer o quadro de imunodeficiência. Ou seja, nenhuma outra resposta imune vai ser induzida a qualquer outro tipo de patógeno. Então por isso muitos animais acabam indo a óbito em decorrência de infecção secundária, infecção respiratória, infecção de pele, doenças inclusive que afetam neurologicamente o animal. Porque toda barreira mais específica possível você tem praticamente é definha, né, você tem eliminação completa aí. Tudo bem? Dúvida, gente, com relação a células aí? Não? Bom, como eu falei para vocês da replicação, né, eu falei, eu coloquei para vocês que é o ciclo replicativo bastante complexo, né, que difere de tudo que a gente viu até agora em alguns aspectos, tá? Então didaticamente a gente vai dividir o ciclo replicativo dos retrovírus em duas fases, tá? Em duas etapas aí. A primeira fase que a gente vai falar, ela compreende a fase inicial, né, que inicia aí desde a absorção do vírus, a ligação do vírus ao receptor celular, até a formação, a fabricação do que a gente chama de provírus, não tem nada a ver com vírus, tá? O que que seria o provírus? Uma sequência de bases capazes de gerar novos vírus, tá? A gente vai falar o que que vai ser o provírus, a gente vai começar a falar logo depois. E a segunda fase, que a gente chama de fase tardia, ou fase final, que é justamente depois da formação do provírus, da sua síntese proteica, replicação genômica, até a liberação do vírus, tá? E a gente vai ver que existem diferentes etapas aí, né, que compõem cada fase da replicação viral. Então a gente vai falar da dissolução, penetração, a gente vai falar dessa formação do provírus, a integração do genoma do vírus ao genoma celular, e principalmente na montagem, é aqui na montagem que difere muito dos vírus que a gente vem vendo até agora, tá? Das famílias virais, tá bom? Então, se vocês já prestaram atenção, né, nesse começo, eu peço aí que redobrem a atenção também nessa parte da replicação, que é a parte mais importante da família viral, tá? A gente deixa por isso. Oi? Vou começar agora, vou falar agora o que vai ser o provírus, tá? Seria aí uma forma que você tem que ter... O provírus nada mais é do que a formação a partir do RNA do vírus da molécula de DNA. Esse DNA formado a partir do RNA do vírus a gente chama de provírus, tá? É um termo técnico mais relacionado à replicação do vírus retrovírus, tá? A gente vai começar a falar agora um pouquinho. Bom, essa fase inicial, obviamente, ela tem o começo pela primeira etapa da replicação do vírus, que é a absorção, né? Então, a ligação do vírus, das proteínas de superfície lá, as glicoproteínas do vírus ao receptor da célula que é permissiva a esse vírus. Então, ou macrófago, ou linfócito T, né, CD4, ou mesmo célula dendrítica, tá bom? Eu coloquei aqui como exemplo o receptor DC4, que é o linfócito TCD4, que é a principal célula que os retrovírus acometem, tá bom? O que vai determinar essa ligação dessas duas proteínas do vírus com a proteína ali, que é o receptor da célula? Vai ocorrer toda uma alteração dessa mobilidade da membrana plasmática da célula e do vírus, determinando o segundo estágio da replicação, que é qual? O processo de penetração, tá? É a partir dessa ligação dessas proteínas que vai determinar a ação de uma outra proteína de superfície do vírus, do envelope, melhor dizendo, que é a proteína transmembrana, tá? Então, é na proteína transmembrana que aí você vai ter a fusão do envelope viral com a membrana plasmática da célula, tá certo? Então, o tipo de penetração se dá por fusão do envelope com a membrana. Não tem a formação do endossoma, vocês estão vendo? Não é formado o endossoma englobamento para depois ocorrer a fusão dentro da célula. O vírus, ele deixa o seu envelope na membrana plasmática da célula, o que favorece, inclusive, de estimular a resposta imune, né? De sinalizar que naquela célula você tem proteínas estranhas ali, tá certo? De propiciar a propagação aí dessa informação imunogênica. Tudo bem? A transmembrana é ela que vai determinar essa fusão do envelope do vírus com a membrana da célula. Mas o receptor de superfície, ele vai só para dar a absorção? Só a absorção, isso. E o transmembrana vai fazer a... Ele vai determinar a fusão, a penetração, isso. Tá? Exatamente isso. Tá certo? Uma vez que você tem a entrada do restante dos componentes virais ali para o citoplasma da célula, vai dar início a terceira etapa, que é o desnudamento, né? Que é a perda aí do capsídeo viral. E liberando aquelas duas cópias do genoma, né? O genoma 2N do vírus, juntamente com todas as enzimas ali, transcriptase reversa, protease e integrase, no citoplasma da célula. Tá certo? Bem? Ou seja, até agora nada de diferente do que a gente viu, né? Dessas etapas da absorção, penetração e desnudamento. Tá? A partir daí, o que que é feito? A partir daí que você tem uma alteração do que é feito, geralmente que a gente vem visto nas estratégias de replicação. O genoma do vírus, ele é composto pelo quê? Qual é o tipo de genoma que a gente falou? RNA fita simples, certo? Polaridade positiva, tá? A partir de um RNA fita simples, já não poderia ser feita síntese proteica? Sim, né? A partir de um RNA fita simples, inclusive, não poderia sofrer a ação de uma RNA polimerase fazendo cópias desse genoma também? Sim. Para vocês verem o quanto é o tipo de adaptação de evolução viral. Essa tradução, né, de RNA em proteína, só vai determinar a formação de proteínas inúteis para a replicação viral. Eu tenho essa ideia, tá? O que que é feito além disso? Essa replicação, você já pode ter síntese proteica, tá? Mas o que que é feito? Que enzima você já tem pronta ali para atuar? RNA polimerase você tem, mas é no núcleo que você tem RNA polimerase. Você tem RNA polimerase no citoplasma da célula? Não. O vírus sintetiza RNA polimerase? Não. Tá? O que que ele tem já sintetizado pronto ali que faz parte do componente viral? O que que é essa primeira enzima aqui, ó? A transcriptase reversa. Então, ao mesmo tempo que você já tem a liberação desse genoma ali no citoplasma da célula, você também está liberando juntamente ali no citoplasma a transcriptase reversa. Tá certo? Eu pergunto, por que a transcriptase reversa, então, não atua já dentro do vírus? Quando ele está fora de uma célula? Já que você já tem a enzima ali ativada. Não ia ter a minota. Hã? Não ia ter a minota para fazer a palmação. Exatamente. Não ia ter base nitrogenada para converter o RNA em DNA. Você precisa ter aí a DNA polimerase depois. Tá? Como também as bases. Então, a transcriptase reversa, ela precisa ser ativada. E ela só é ativada dentro da célula. Tá? Então, você já tem a liberação do genoma e essa transcriptase pronta já para atuar ali nessa fita simples de RNA. Qual que é o resultado disso daqui? Você vai ter a formação, a partir de uma fita simples de RNA, de uma molécula dupla fita de DNA. Como que se dá isso? A princípio, a ação da transcriptase reversa atuando ali. E o que ela vai incorporar, né? Antagonicamente ali com as bases dessa fita simples de RNA? A base correspondente de uma molécula de DNA. Tá certo? Então, você tem aqui a fita simples de RNA que está do vírus ali. Vem a enzima transcriptase reversa aqui e vai formar o que ali, ó? Depois, junto a fita de RNA, a fita simples aqui. Você tem uma fita simples de RNA e ali vai formar o que a gente chama de DNA complementar. Que seria uma fita simples de DNA. Tá certo? Tá? Esse tipo de molécula composta por uma fita de RNA e uma fita de DNA, consegue ser submetida a síntese proteica? Numa célula? Essas fitas juntas, de um lado RNA e do outro lado DNA, tem função metabólica para a célula? Não. É lixo metabólico isso daí. O que que é feita daí que tem na célula? Você vai apresentar a DNA polimerase. Que essa fita aqui, ela é desnaturada e esse RNA fita simples vai servir pra quê? Pro vírus. Esse RNA fita simples. Cópias também, formando outro DNA complementar aqui, a partir da retranscriptase reversa. E esse S-RNA não é a mesma coisa que RNA mensageiro? Então essa fita simples de RNA, ela não pode ser submetida à síntese proteica? Pode, não pode? Não pode ser submetida a RNA polimerase a ponto de produzir outra cópia do genoma do vírus também? Pode. Então qual que é o benefício de transformar, já que em DNA depois aqui, ó, dupla fita de DNA, que vai passar de novo a DNA polimerase e fazer a cópia inversa dessa fita aqui, formando uma dupla fita de DNA? Por que que o vírus faz isso se a partir desse genoma ele já poderia fazer cópia do seu genoma e síntese proteica? Você tem mais uma via de replicação e principalmente da manutenção da infecção viral. Essa fita dupla de DNA vai servir para quê também? Para se entregar a DNA da série. Exatamente, que é uma característica única dentro aí dos retrovírus é que, a partir de uma molécula de RNA fita simples, você tem a síntese e a formação de uma fita dupla de DNA. Tudo bem, às vezes você não precisa nem obrigatoriamente ter essa formação de uma fita dupla de DNA para o vírus poder se replicar. Mas qual é a vantagem que isso dá ao vírus? Ele se manter em uma população de células, por exemplo. Essas células que a gente está falando que são permissivas, linfócito TCD4, macrófago, célula endendrítica, elas não são células produzidas intensamente e que passam por multiplicação celular de forma intensa também para aumentar a sua população? Não é feito isso? Uma duplicação dessas células, aí uma proliferação, que a gente chama de processo de clonagem, especialmente do linfócito TCD4, que vocês vão ver na anemologia. Então, uma vez infectada uma célula, isso daqui, esse fragmento de DS-DNA, ele vai ser responsável para a produção de novos vírus e novas células filhas a partir dessa célula infectada. Os órgãos linfóides, o sistema circulatório, então você tem tanto nos órgãos linfóides centrais como também distribuídos em todo o organismo. Exemplos macrófagos que a gente está falando, está certo? Então, se esse fragmento aqui de dupla fita e DNA é o que vai manter a possibilidade de produção de novos vírus em novas células, a gente dá o nome desse fragmento de DS-DNA que vai ser incorporado ao genoma da célula de pró-vírus. Ou seja, que é pró, é benéfico, favorece a produção de novos vírus. Está certo? E é o único termo dado, essa molécula de DNA, pró-vírus é o único termo dado unicamente aos vírus da família retrovirídia. A gente viu o papiloma vírus também, não viu? Não tinha uma forma integrada de replicação também do vírus, do genoma? Não sei se vocês lembram, há anos luz atrás, lá em maio mais ou menos, né? Tinha também, mas por que a gente não pode dar o nome de pró-vírus? Aí é mais um termo técnico, porque é uma outra forma de replicação. Aqui você tem a manutenção da infecção. Esse é um passo, esse tem uma importância muito grande, é uma das principais características do retrovírus. Aí com pró-vírus, você pode dividir a célula e a célula combina e continuar... Não vai fazer a cópia do genoma, você não tem a duplicação do genoma de uma célula, no primeiro estágio da multiplicação celular, mitose? Então multiplica esse DNA, você está copiando além do genoma da célula, esse pró-vírus que está integrado no genoma da célula também. Tá certo? Tá bom? Então a partir daí que produziu esse pró-vírus, essa dupla fita DNA a partir do genoma do vírus, é feita essa integração do pró-vírus ao DNA da célula. Mas como é que o vírus consegue integrar esse genoma? Como é que pode guiar esse processo? Em decorrência da outra proteína que o vírus carrega, da outra proteína, da outra enzima, que é a chamada integrase. Então a transcriptase reversa, ela atua nesse processo, formando a fita de DNA, dupla fita, ali do vírus, a partir do genoma do vírus, e a integrase, obviamente o nome já fala, integra essa molécula de dupla fita DNA no genoma da célula, que é o que a gente está vendo aqui embaixo. Tá bom? Essa primeira etapa, o que a gente tem com relação à infecção no animal? Foi integrado o genoma do vírus no genoma da célula. O que isso significa para a infecção? Exatamente. Um genoma dessa forma, se ele não for expresso, se ele não for feito nenhuma síntese proteína desse genoma, ele tem como ser detectado de um algo estranho pelo sistema imune? Não. É igual ao DNA, molécula de DNA do vírus é a mesma coisa que DNA celular, não tem como distinguir. É ácido desoxirribonucleico da mesma forma. Não tem como comparar, mas é um DNA do vírus. Mas o genoma, para a célula, é um genoma idêntico, não muda nada. Pode, é imunogênico e está estimulando a resposta imune. Então, muitas vezes, essas células, elas são submetidas ao processo imunológico. Então, você tem a informação de linfócito testotóxico, destruição. Porém, como essas células se multiplicam de forma muito rápida, e o próprio estabelecimento da resposta imune libera uma quantidade muito grande de citocina, que favorece essa multiplicação celular, que induz essa multiplicação celular. E o genoma já está integrado. Então, novas células não vão ter infecção viral. Então, até a membrana, você não tem a presença dessas proteínas virais. Então, é como se fosse uma célula saudável. Só que vai chegar ao ponto que você tem síntese proteica, o normal vai começar a produzir novos vírus. E aí, você tem vírus sendo brotado. Então, o brotamento, ele está tirando, não está deixando nada na membrana. Ele está, muito pelo contrário, tirando a membrana plasmática do vírus. O que dificulta, inclusive, a presença, a identificação dessas partículas virais. Cheguei aí, né? O lobo em pele de coiote, praticamente. Mas tem ali a proteína de superfície ali que acaba intensificando. Só que vai estimular a resposta imune. Qual célula que vai estar ali presente também? A própria célula permissiva. Então, nada mais vai juntar a fome com a vontade de comer. Vai entrar vírus ali com a célula infectante. Bem, ou seja, tem como eliminar toda a célula que apresenta o material genético do vírus no organismo animal? Não tem. Só fazendo um parênteses aqui, o que a gente já conhece? Especialmente falando da AIDS, do HIV, existe terapia antiviral contra AIDS. Existe o coquetel antiviral, o AZT, uma série de outros medicamentos que impedem a formação de novas partículas virais. Só que significa, inclusive, isso aumentou a sobrevida de soropositivos aí por muito tempo. A gente tem várias pessoas aí, até as celebridades aí, não sei se é da época de vocês, mas tem o jogador Magic Johnson, por exemplo, que é HIV positivo desde 1993. 92, perdão. Lá na Olimpíada de Barcelona, antes ele afirmou lá que era HIV positivo. E está aí até agora, com uma saúde invejável. Mas o que aconteceu? Qual foi o sucesso da terapia antiviral nessa pessoa que foi? Foi terapia impedindo a replicação do vírus, ou seja, impedindo que novos vírus fossem formados. Agora, a gente tem como comprovar que essa integração desse material genético aqui do vírus sumiu desse indivíduo? Acabou sem não ter mais nenhuma célula sem esse genoma desse vírus? Não, né? Ontem mesmo na disciplina imunologia, a gente estava falando com relação a essa variedade que existem de células, né? Leucocitárias com os diferentes genomas, com a diferente proliferação dessa célula. Não tem. Então, falar que a AIDS tem cura? Clínica, sim. Você pode ter uma terapia viral, enquanto o indivíduo não está produzindo vírus, não vai estar associado ao quadro de imunodeficiência. Somente o quê? Mas essa medicação tem que ser durante toda a vida da pessoa. Se parar de tomar medicação, vai estar expressando essas proteínas aí, vai estar formando vírus, vai estar infectando novamente todas as células. Certo? Então, você tem um controle disso daí. Dificilmente existe uma terapia capaz de eliminar completamente o vírus. Não é só o HIV, você tem outras enfermidades, outros vírus também. Diga. Não, o câncer, você fala de soropositivo, normalmente, que entrou em contato com o vírus. Agora, saber se está durante a infecção ou infecção, determina se você tem sinal clínico ou não também. Uma pessoa, muitas vezes, igual eu cito, por exemplo, esse que foi controlado a replicação viral, infecção viral, que eu falei do medic Johnson aí, por exemplo, ele já é soro negativo. Ele não tem anticorpo ao nível circulante capaz de dizer que ele entrou em contato. Então, tanto é por quê? Porque anticorpo não dura para sempre. Uma vez que o qual ele não é estimulado, você vai diminuindo o número de células de memória também. Já que células de memória também não duram para sempre. Você tem uma amplificação gradual, cada vez mais que você tem o estímulo, você aumenta o número de células de memória. Porém, quando você tem ausência desse estímulo imunogênico, que seria o HIV, você diminui a quantidade também, o estoque dessas células de memória. Você não está sendo utilizado e por morte natural da célula, você vai diminuindo esse estoque. Então, o que isso resulta? Falha não, é uma diminuição da estimulação da produção de anticorpo, por exemplo. Então, chega ao ponto de nível tão baixo que ele nem é detectado em teste sorológico, por exemplo. A gente vai falar disso, por exemplo, no caso da felve. Seria um mecanismo inverso, mas também um animal positivo, por exemplo, que tem o genoma do vírus, ele pode ser soro negativo também. Existe também um medicamento, se você entrar em contato com uma pessoa que tem HIV, você terminou esse medicamento até 24 horas, você não vai desenvolver a doença. Aí, esse medicamento, ele iria atuar de que forma? Ele tem que atuar. A única forma de terapia antiviral com relação a isso é impedir, primeiro, pode ser a neutralização por parte de anticorpo, por um soro ou algo assim, tá? Ou o medicamento que consiga aderir nas proteínas de superfície, impedindo a ligação do vírus na célula. Esse é o primeiro passo. Então, por isso que eu falo para vocês, no final da aula eu vou mostrar um vídeo que explica esquematicamente todos os fármacos que utilizaram a terapia do HIV, por exemplo. Então, você vai ver fármaco que adere na glicoproteína de superfície, impedindo a dissorção. Você vai ver fármaco que adere na proteína transmembrana, que impede a fusão. Existem substâncias que agem dentro da célula, impedindo a síntese proteica do vírus, impedindo a integração do genoma do vírus na célula, no genoma da célula. Então, são diferentes. A gente fala coquetel, anti-HIV, porque são diferentes fármacos atuando em diferentes etapas da replicação. Mas existem, você pode ter esse tipo de controle. Quando o denúncio manipulou o pai desse medicamento, fez o efeito, você ligou a parte do vírus lá e impediu que ela se ligasse? Certo. É, esse efeito é. Tá, a dissorção impedindo a entrada. Como é que o sistema vai eliminar a luz? Vai lá fazer a vaca os tons normais? Isso. O linfócito TCD4, por exemplo, está agindo é uma acrópica de célula dendrítica. Quando um vírus infecta, a própria penetração, ele já deixa a membrana, as proteínas de superfície ali na membrana plasmática, pelo processo de fusão. Fora isso, por ser uma célula imune, ela já está estimulando a proliferação dessa informação no sistema imune. Então é estabelecida uma resposta imune. Só que qual que é o problema disso? Porque há essa integração do genoma na célula, do genoma do vírus na célula. Então essa célula, para o próprio estímulo, determina com que essa célula se multiplique, para aumentar ainda mais o estabelecimento da resposta imune. Só que é justamente essa célula que se multiplica, essa célula que atua no sistema imune, é a célula que o vírus infecta. É fagocitose, você tem daí o processo, o que é essa presença de anticorpo ligado às proteínas superficiais do vírus? É um processo que a gente chama de opcionização, que nada mais é você ter a acoplagem, se vocês lembrarem da imunologia que a gente falou ontem, não tem uma área do anticorpo que se liga ao receptor celular? Então o que faz essa opcionização? Torna-se muito mais fácil e isso facilita com que todo esse complexo do anticorpo ligado ao vírus, aos antígenos ali presentes, serem destruídos por meio de fagocitose. Então que célula que se liga aí? Células dendríticas e macrófagos, por exemplo, vêm nesses vírus que estão repletos de anticorpo e se aderem. É como se fosse tornar esse vírus até mais áspero, que facilita com que grude esse complexo, com que se liga esse complexo na membrana pasmática do fagócito. Não só macrófago, mas neutrófilo, osinófilo, principalmente neutrófilo. Então são destruídos por meio de fagocitose, dessa forma que se limpa essa parte da infecção. Que é um processo natural que ocorre em qualquer outro tipo de vírus, qualquer outro tipo de patógeno, bactéria, fungo, substância, sei o que seja. Tudo bem? Dúvida, gente, nessa primeira etapa aqui? Não? Tá? A gente vai falar agora da fase 2, que é justamente começa aí a transcrição, a expressão desses genes aí, codificadores de proteína do vírus, até a montagem e liberação deles. A partir daí a gente já viu. Por exemplo, o que vai fazer? Você tem ali tanto fita simples de RNA do vírus, que já pode ser submetida à síntese proteica, formando aí proteínas do capsídeo, proteínas do envelope, como também as enzimas, que vão fazer parte dos novos vírus, como também essa fita simples de RNA do vírus, ela pode ser duplicada por meio da RNA polimerase, né? Com relação a isso. Eu vou partir desse genoma integrado ao genoma da célula, tá? Ou seja, de uma molécula de DNA, que aí vai ver a mesma coisa como se fosse uma síntese proteica da célula, né? Então, a partir dessa fita dupla de DNA, né? Do provírus ali integrado ao genoma da célula, é transcrito em RNA, como se fosse uma síntese proteica normal, fisiologicamente falando da célula. Tá certo? A partir desse SS-RNA formado, o que você pode ter aí, então? Qual que é a função dessa molécula de fita simples de RNA? Pode atuar como o quê? Não, também, tem a ver. É positivo. Toda molécula de RNA sintetizada a partir de uma fita dupla, ela determina a RNA polimerase, né? Uma fita simples de RNA polaridade positiva. Né? Por área negativa, ela não tem afinidade com lá com ribossomo, não tem como fazer síntese proteica. Então, fruto de toda parte de transcrição a partir de um genoma, independente se é da célula ou do vírus, vai determinar a formação de um RNA fita simples positivo. Sempre isso. Né? Esse RNA fita simples positivo, ele vai ter a função do quê? Agora na célula. Sim. Né? Ou seja, de um RNA mensageiro. Lembram disso? Tá? O que que é essa fita simples de RNA também pode atuar como o quê aí para um novo vírus? Genoma. O genoma. Não é uma cópia de um genoma também? Então, vocês estão vendo que se ocorre a multiplicação de uma célula que foi infectada e que houve essa integração do DNA do vírus ao genoma da célula, precisa ter fita simples de RNA do vírus para produzir novos vírus? Não. Ele tem só basta essa fita dupla de DNA integrado no genoma da célula. Estão entendendo isso, gente? Então, por quê? Porque depois da transcrição, é produzido o RNA fita simples, que pode atuar tanto como sendo uma cópia do genoma para novos vírus, que vão ser formados, como também atuando como RNA mensageiro para síntese de proteína. Entenderam isso? Estão lembrados disso que a gente falou, até inclusive em outras famílias virais, há quatro meses e dez dias atrás? Hein? Quase quatro meses e meio, né, para falar a verdade. A fitação de DNA é bem rápida, né? Sim, sim. Isso amplifica mais ainda, né? Naquela célula primariamente infectada. Certo? Então, a partir desse S-RNA, aqui a fita simples, que foi ou transcrita dessa molécula de fita dupla, ou mesmo que já está liberada ali para o vírus, que foi infectado nessa primeira célula, você começa a você ter aí o processo de montagem, tá? Então, é traduzido, formando assim a síntese proteica, então vai produzir proteínas do capsídeo, proteínas do envelope, e também as enzimas que tem que fazer parte dentro desse capsídeo, tá? Está dentro ali do capsídeo, não tem função estrutural, são proteínas não estruturais, tá? A partir daí que você tem cópia do genoma, né, S-S-RNA, você tem proteínas do capsídeo pronta, você tem proteínas da superfície lá do envelope pronta, proteína de matriz, o que falta para formar novos vírus aí? É só montar, né? O que era antes que a gente falou na primeira etapa, que é de fora para dentro, agora começa de dentro para fora. Então, em volta dessa dupla, né, dessa dupla não, né, dessas duas fitas de RNA, fita simples que a gente está falando ali, que faz parte do genoma do vírus, você tem o que junto ali? Essas enzimas, transcriptase reversa, protease e integrase em volta ali. O que que vem depois externamente a esse conjunto aí? Capsídeo. Então, as proteínas do capsídeo e núcleo proteína vão formar uma barreira em volta desse conteúdo ali, isolando esse conteúdo do citoplasma da célula. Tá certo? Então, vendo que a montagem ocorre onde? Citoplasma, a gente está falando sempre. Certo? O que que falta para esse vírus ficar infectante? Falem, gente. Envelope. Ou seja, capsídeo e lá dentro do capsídeo, duas cópias do genoma, né, diploide ali, RT, integrase e protease. Está pronto. O que que falta? Somente envelope. E é aí que há uma outra característica específica para os retrovírus, onde você tem duas possibilidades de montagem, duas possibilidades de aquisição do envelope, tá? E duas formas de liberação também. Bom? Que entra no processo de liberação, da montagem. Então, a montagem, uma que a gente chama, é onde você tem a montagem e ocorre o brotamento simultaneamente. Ou seja, quando todo aquele complexo, o capsídeo contendo aí o RNA do vírus, as proteínas, é montado anterior, né, juntamente com o envelope. Como que se dá isso? Por meio do brotamento. Estão vendo ali? Tá certo? Então, o que que vai ocorrer aqui, ó? Você tem uma montagem, uma maturação do vírus intracelularmente. Bem? Só para a gente comparar, para ficar mais fácil o entendimento. E depois você tem a outra possibilidade de montagem e brotamento independente. Então, você tem daí o que, ó? O capsídeo, que é montado esse componente, que é o que a gente costuma, que a gente viu até agora, que é o processo de brotamento. Vai até a membrana plasmática, onde estão aquelas proteínas de matriz embaixo ali da membrana plasmática, que é onde vai ter que se ligar, e brota. Adquire o seu envelope e é liberado. Qual que é a diferença dessa primeira para essa segunda, né? Do 7A para o 7B aqui. É onde ele adquire o seu envelope. Então, vocês estão vendo o que é essa esqueminha aqui, essa rosa, essa proteína rosa aqui, ó. Que proteína que é essa? Proteína do quê? Hein, gente? É a glicoproteína do envelope. Tá certo? Notem aqui onde é que está essa glicoproteína do envelope, ó. Ela pode ser levada pelo mecânico, que a gente já ouviu falar em outros vírus, levada até a membrana plasmática. Embaixo aqui da membrana plasmática vai ser depositado qual outra proteína? A proteína de matriz, né? Que é a ligação entre envelope e capsídeo. E vai ocorrer o que a gente viu até agora em outros vírus. Que para liberação para o brotamento, nada mais é pegar esse capsídeo, vai em direção àquela área que você tem a proteína de matriz e que também já foi depositada as proteínas do envelope ali na membrana plasmática e brota. É liberada para o brotamento. Tá certo? Essa é uma forma de liberação, que a gente chama de liberação conjunta, de montagem praticamente de forma conjunta não, independente, de forma separada. Primeiro monta todo o complexo do, né, todo o complexo de capsídeo ali com o genoma, tá? E depois é que adquire o envelope, que a gente viu em outras famílias virais. Lembra? Qual que é a diferença para esse outro tipo que é a montagem conjunta, tá? Montagem juntamente conjunta com o envelope. É essa parte intracelularmente aqui. Tá? Então ocorre essa liberação. O que é essa formação aqui, ó? Vocês estão vendo aqui embaixo. O que é isso na célula? É um vacúolo. Então, onde que as proteínas de superfície migraram aqui, ó? Para esse vacúolo. Então vai ocorrer a fusão ali, a fusão não, né? O brotamento, só que agora extra celularmente ou para dentro no vacúolo? Mas no caso do ICN, ele não vai liberar por brotamento? Não, não. Ele vai liberar por exocitose. Por exocitose, exatamente. Tá? Então isso daqui, esses dois processos podem ocorrer na mesma célula, tá? Geralmente, no linfócito TCD4, você tem liberação por brotamento. Quase 90% das vezes você tem liberação por brotamento. Essa daqui é a conjunta. Conjunta. Onde você tem a maturação do vírus dentro da célula, tá? A grande diferença é com isso. Esse primeiro montagem, o que significa maturação do vírus? Quando ele adquire todas as estruturas capazes que o torne infectante para uma outra célula. Quando que ele adquire toda essa questão, todas essas estruturas? No brotamento. Tá certo? Entenderam isso? Tá? E quando a gente fala que a maturação é intracelular? Porque ele adquire o brotamento dentro da célula. Onde tá o vaculo aqui? Ele adquire o envelope por meio de uma membrana de uma organela, que seja, não é uma organela especificamente, mas você tem uma estrutura intracelular ali. Estão vendo essa diferença? Ou seja, você já tem vírus formado, infectante, ou seja, maturo, maduro, maturado já dentro da célula. Como que vai ser a liberação desses vírus que estão dentro desse vaculo? Por exocitose. Tá certo? Geralmente, essa exocitose, ela é vista, esse processo de liberação, nas células que têm maior poder fagocítico, ou seja, macrófagos. Tá? Geralmente, onde você observa, essa grande possibilidade de liberação é mais em macrófago. Tá bom? Mas, dependente da célula, dependente do metabolismo, você pode ocorrer a liberação por essas duas vias também. Ok? Dúvidas com relação a isso? Tá? Então, a gente tem todo um ciclo estabelecido. E olha aqui, colocando um pouquinho com relação à imunologia, o que é essa parte aqui? É o que a gente chama de complexo de histocompatibilidade maior. É a apresentação de fragmentos do vírus para a resposta imune. Então, ao mesmo tempo que está sendo infectado, você tem estímulo imunogênico também. Tá? Com relação a isso aí. Dúvidas? Não? Só fazer uma pausa aqui, para eu mostrar para vocês um restart, não tem esses negócios? Nem sei se existe ainda, acabou a banda? Existe isso. Bom, vamos lá. Gente, só citando agora, a gente já está acabando, se está mais fácil, que a gente vai falar dos retrovíduos de interesse veterinário, né? Que eu falei, a gente vai focar mais nos lentivírus, tá? Mostrar um pouquinho aí das variações genéticas, questão o que que causa. Vou só listar para vocês as doenças, tá? Mas, novamente, cada 6º de enfermidade, vão deixar lá para o 6º período na disciplina de enfermidades infecciosas, tá? Falando aí o início do vírus da leucose bovina, né? Ele é um de gênero delta retrovírus, tá? Fora aí dos lentivírus, não tem uma variação genética até branda, né? Mas, existe uma variabilidade genética, porém, muito pouco, tá? E essa variação genética é na atuação da RT. Então, muitas vezes, em alguns casos, dependendo, você tem diminuição ou aumento dessa ação da RT, aumentando ainda a prolição, né? A integração do vírus à célula, tá? É uma doença também de distribuição mundial, o vírus está distribuído mundialmente e é uma doença que tem uma importância aqui no Brasil, muito mais na região sudeste, tá? Especialmente na década de 90, 90, no final da década de 90, você tinha uma soroprevalência muito grande, tá? Na região sudeste, tá? Que estava pela facilidade da transmissão, por concentrar parte da produção também, mas na região centro-oeste também. Mas São Paulo, né? O estado de São Paulo é considerado aí o estado de maior soroprevalência até hoje no Brasil, tá? Devido às características de criação, manejo e tudo mais também, tá? E ocorre aí a transmissão do vírus e a transmissão indireta, ou seja, todo utensílio, por exemplo, que possa ser um veiculador de sangue contaminado. Que eu volto a falar, sempre lembrando, todo retrovírus, especialmente os lentivírus ou qualquer retrovírus, quais são as células permissivas a eles? Células sanguíneas, especialmente leucocitárias, então linfócito, célula dendrítica e macrófago. Então, onde que essas células estão presentes? No sangue, né? Então, sangue, obviamente, de bovina, é onde você tem a transmissão aí do vírus da leucose bovina, tá? Então, por exemplo, utilizar tatuador, colocador de brinco, agulha, seringa, vacinação, que seja pistola de vacinação para o mesmo animal, você pode ir transmitindo o vírus de um animal infectado para outro sadio, tá? E aí causa aí uma variedade de sinais clínicos. E o grande problema desse vírus, da infecção causada por esse vírus, é que é uma doença silenciosa. Dos animais infectados, somente 5% manifesta sinal clínico. Então, é uma doença crônica e persistente ao longo de toda a vida do animal. Então, dependendo do estado imunológico desse animal, você tem aumento ou diminuição da lesão causada pelo vírus. E ela se camufla, né? Porque vai se chamar a imunidade e o animal vai ter doença secundária. Também, exatamente, né? O próprio nome da doença, leucose. Então, você tem uma alteração leucocitária, desde a sua função como também sua forma. Então, vai causar uma imunossupressão que vai favorecer aí infecções secundárias também. Pode, só que o número... Olha os sinais clínicos, ó. Perda de peso, agalactia, sem produção de leite, linfadenopatia generalizada, então o aumento dos vasos linfáticos, de linfonodo, anorexia, paralisia e paresia, por exemplo. Muito bem se você suspeita de doença neurológica, né? Então, febre, dispneio, né? Então, problema respiratório. O que que causa problema respiratório? Uma variedade de agentes patogênicos, né? Bactérias, então é muito difícil até o vírus da leucose entrar como uma forma de suspeita clínica. Tem que ficar procurando, né? Tem. Por exemplo, nas imunodeficientes, esse tipo de vírus aí, o senhor falou que eles vão infectar a partir da corrente sanguínea. Isso. Mas eu fiquei imaginando agora, o que é que eles vão fazer, porque a forma de transmissão que é vírus sexual não é nada que vá ter uma inflamação. Aqui não, aqui não tem. O que é que eles vão fazer pra atrair esses linfócitos e eles poderem contaminar? Você tem, você, lembrando, o vírus não é um organismo estranho? Então, desde o início ele já tá infectando. Tanto os linfócitos já tá tendo a mesma questão da implicação e integração do genoma na célula. Ele já vai reconhecido. E vai sendo estimulando ao mesmo tempo. E a gente fala aqui, o que é um processo? Por que chama leucose? É um aumento da circulação de linfócitos. Ao ponto de você ter aglomerados de linfócitos, por exemplo, que se depositam, esses infiltrados linfocitários, na medula espinhal, por exemplo, que pode causar paralisia, paresia. Por exemplo, na parede de bronquio, bronquíolo, que vai causar uma dispineia. Na parede intestinal, causando obstrução intestinal. Pra você ter uma ideia, no fundo do olho, causando exoftalmia. Tá? Então, o que você tem aí como sinais clínicos? Linfa adenopatia, ó. Generalizados aqui, só riscaram, colocaram o número, né? O aumento do linfonodo aqui, ó, submaxilar para o tídeo aqui, ó. Tá? Fizeram necrópsia, olha o tamanho desses linfonodos aqui. Né? Aqui, ó, olha como é que tá isso daqui infiltrado. Tudo isso daqui é infiltrado linfocitário. Que pode ser depositado, por exemplo, no fundo de olho, ó. Causando exoftalmia, protusão do globo ocular pra fora da cavidade. Além disso, é uma doença crônica. Tá causando imunossupressão, tá? Porém, isso daqui, gente, somente 5% dos animais infectados manifesta sinal clínico. Então, a maioria das vezes, o animal, ele é portador, transmissor da doença, sem mesmo ter uma queixa clínica nele. Então, é muito difícil, você praticamente nem tem como erradicar essa enfermidade. Grande parte dos animais estão infectados e o proprietário nem sabe. E também não é uma barreira comercial, não é notificação obrigatória, isso não tem problema. No mundo todo, tá, gente? Distribuição mundial, isso. Tá bom? Vírus da anima infecciosa equina. Aqui, agora a gente já entra um pouquinho da parte dos lentivírus. E aqui, a coisa muda um pouquinho. Por quê? Porque você já tem uma legislação vigente, você tem uma série aí de normas. E é barreira comercial, quando a gente fala de equinocultura, né? Qualquer essa forma aí. Tá bom? A gente já tá falando do gênero lentivírus. Ou seja, tem uma variação genética muito grande. Certo? Ao ponto de causar uma variação genética durante o próprio curso da doença no mesmo animal. Tá? Clinicamente, o vírus da anima infecciosa equina tem importância? Determina a morte do animal? Não. Tá? Existe uma mortalidade muito baixa por parte do vírus. E isso, muitas vezes, acaba ficando, né? O muito produtor, acabam nem se importando com esse problema, com a doença. Por quê? Porque a mortalidade é muito baixa. O que causa no animal? Uma depressão, uma perda de produtividade. Se a gente tá falando de equino, muitas vezes, uma perda da performance, né? Que é utilizada aí pra esporte equestre e por aí em diante. Então, o animal, ele fica apático, ele vai ficando fraco, ele pode ter, obviamente, anemia. O vírus não causa, o vírus não infecta eritrócito. Mas um dos fatores relacionados à infecção viral determina uma queda acentuada da hematopoese. Então, o animal vai apresentar anemia, pode apresentar com relação aí. Então, muitas vezes, essa doença, ela é até negligenciada por parte dos produtores por não ser uma doença de alta mortalidade, por exemplo. Com relação a isso. Então, o gênero do gênero de lentivírus tem uma alta variabilidade genética, né? E olha aqui, ó, o gênero que varia bastante. O gênero que determina as proteínas do envelope, tá? A transmembrana em superfície. Ou seja, mudou essas proteínas, não vai ter que mudar a resposta imune também desse animal? Tá? Tem distribuição mundial e no Brasil, geralmente, se concentra nas regiões sudeste, nordeste e centro-oeste. Justamente, onde você tem a maior população de equinos no Brasil, tá? Principalmente aqui, ó. Existe uma região no centro-oeste, principalmente Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, uma região pantaneira, tá? E por que que tem a ver com regiões de áreas alagadas? Porque a transmissão é por inseto. E quando você tem maior pluviosidade, maior criatório desses insetos, os culex, culicóides, também tabanídeo, também está envolvido nisso, você aumenta a questão do vetor. E aumenta a transmissão também, tá? Tanto é que existe no Brasil, né? A notificação obrigatória da doença. E o abate obrigatório dos soropositivos. Exceto região pantaneira. Por quê? Porque se tivesse que sacrificar todo animal positivo para anemia infecciosa e equina, 80% dos cavalos, moás e nino de lá, ia ser tudo sacrificado. Por quê que se separar? Você não tem trânsito de animais. Por exemplo, anemia infecciosa e equina, ela é barreira comercial. Para você, por exemplo, você ter um equino, né? Um mulo, o que seja, você precisa transportar ele, você tem que ter missão de GTA, né? Teria que ter, propriamente dito, obrigatório. O guia de transporte animal. Que só quem oferece guia de transporte animal é a secretária da agricultura. Para você circular de um animal para o outro, você tem que ter uma segurança quanto ao status sanitário daquele animal. Como que comprova o status sanitário? Com um resultado negativo de teste da anemia infecciosa e equina. Prova de DGA, por exemplo. Anemia para o mormo também. Para o mormo. Anemia, mormo, influenza, né? São as três principais aí. Apesar de haver uma alta variabilidade, vai existir assim, limitado. Vai existir o quê? Existe sempre nível ó. Tá, não. Você, para você ter uma ideia, essa variabilidade, ela é tão alta que você não tem nem como tipificar o vírus aqui. Não existe padrão, há vírus sorotipo da anemia infecciosa e equina tipo 1, tipo 2, tipo 3. Não existe isso. Porque a variação, ela se dá em cada caso, cada infecção, você tem a formação de novas variantes. E que pode ocorrer de maneira tanto igual que aconteceu já no caso, como uma nova variante. Só que isso não limita nem tem ganho de função para o vírus, como também dificilmente tem perda da função. Então, a patogenicidade é a mesma. Isso também acaba nem interessando a tipificação, tá? Por parte do vírus, com relação a isso. Tá? Olha lá, né? Os sinais clínicos da anemia infecciosa e equina, febre aguda, anemia, perda de peso, anorexia, depressão e em raras situações a morte. Tá? A anemia infecciosa e equina, a gente determina que é uma infecção ondulante. Tá? Por quê? Porque você tem aumento da carga viral, só que daí o sistema imune começa a funcionar, você tem diminuição da carga viral. Quando você tem diminuição da carga viral no animal, o animal melhora clinicamente. Só que o que já aconteceu nisso daí? Incorporação do provírus nas células, você tem a formação de novas variantes genéticas. Ou seja, aquela resposta imune que deu conta do primeiro quadro clínico desse animal, não vai servir para mais nada. Você tem uma nova variante, então vai ter que ser criado. Essa nova variante vai aumentar de volume nesse animal. É criada uma resposta imune específica, cai de novo essa variante. Ou seja, o animal piora o seu quadro clínico, depois melhora. Piora o quadro clínico e melhora. Tá? Então ele permanece assim para o resto da vida. Tá? Há um ponto desse problema de clinição tão grave, tá? E aí que causa mortalidade, quando você tem fatores associados, por exemplo, a uma desnutrição, né? A um estresse que esse animal pega, porque vai acabar causando uma deficiência maior ainda da sua resposta imune. E como é que o organismo acaba nem conseguindo limitar esse primeiro quadro infeccioso? Então sempre se progredindo para sinais clínicos cada vez mais severos, que vão determinando, inclusive, até decúbiter, dependendo da morte do animal também. Tá? Mas a maioria das vezes, a morte se dá de forma indireta. Vamos colocar assim, não diretamente causada pelo vírus, mas simplesmente causada pela população humana. Que é justamente o abate obrigatório dos animais soropositivos. O estado da Paraíba é um dos estados também que determina a morte de maior número de equínos em decorrência da anemia infecciosa equina. Tem um processo de vigilância muito bem feito, por mais que a gente saiba que existe uma deficiência com relação à fiscalização da defesa sanitária animal, defesa agropecuária. Mas é onde você tem uma casuística e a Secretaria de Agricultura do estado, ela tem uma vigilância adequada ou até melhor do que outros estados com relação à anemia infecciosa equina e o mormo também. Então você tem um número crescente, uma vigilância muito boa e também o abate dos soropositivos. Por que precisa ter o abate dos soropositivos? Porque é dessa forma, o animal soropositivo, ele é o mantenedor do vírus de uma população. Como que ocorre a transmissão? Por inseto. Então ele vai ser um reservatório do vírus ali, susceptível a outros insetos que picam esse animal, transmite o vírus desse animal infectado para o outro sadio. Então a única forma de você eliminar a doença é eliminar a fonte de infecção, que são esses animais positivos. Tá? Bom, terminando aí o penúltimo vírus, só para a gente, é rapidinho, o vírus, os lentivírus de pequenos ruminantes. Tá? Não sei se vocês já ouviram falar desses dois vírus aí, o vírus da artrite, encefalite caprina e o vírus maedvisna. Já ouviram falar, gente? Quem aí tem médico caprino e cultura praticamente tem o dever de saber desses vírus. Por quê? São as duas infecções virais de maior predisposição aos ovinos e caprinos. Tá? Por que eu coloquei eles dois juntos, esses dois vírus? Que a doença, toda a questão da doença, transmissão, a propagação, o ciclo infeccioso, a questão da forma clínica e apresentação da doença, é praticamente a mesma. Acontece que o CAEV, o vírus da artrite, encefalite caprina, o próprio nome está falando, é o lentivírus de caprinos. E o vírus maedvisna é a mesma doença que ocorre em caprinos, somente agora em ovino. Maedvisna vocês podem encontrar também como vírus da pneumonia progressiva dos ovinos. Também se podem encontrar em alguns livros. Maedvisna geralmente é a forma como é citado na América do Sul, enquanto na América do Norte e Europa, principalmente nos Estados Unidos, ela é citada como vírus da pneumonia progressiva dos ovinos aí. Tá certo? Bom, então vocês também são dos lentivírus, tem uma alta variabilidade genética. Então isso daqui é um dos principais fatores que acaba dificultando a confecção de vacina, devido a essa alta variabilidade. Você não tem uma cura também, pela questão que a gente viu da replicação dos lentivírus. E é também alta variabilidade do gene Envio, responsável pela transcrição, para a tradução das proteínas de envelope. Tem distribuição mundial e no Brasil geralmente concentra nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Mas principalmente aonde? No Nordeste. Ah, mas no Nordeste então é onde você tem maior prevalência, isso está no problema de manejo? Não, é onde você tem maior rebanho caprino e ovino do Brasil é no Nordeste. Principalmente caprino. Então obviamente isso concentra os casos da doença em lugar que você tem maior população. Você já tiveram epidemiologia ou não, gente? Semestre que vem, é quarto período? Quinto? Não lembro agora. Daí vocês vão estudar e vão ver justamente isso, a questão de prevalência de uma doença em população. Foi toda essa parte de prevalência, incidência e tudo mais. As regiões Norte e Nordeste são isso. E é uma doença de notificação obrigatória. Existe no Ministério da Agricultura, e que está sendo colocado em prática e aos poucos, um programa nacional de controle das infecções e das doenças causadas em ovinos e caprinos, os chamados PNESCO, de erradicação até de algumas doenças. E o vírus da artrite cefalite caprino, o CAEV, o MNVV, ele está entre essas doenças de notificação obrigatória. Tá certo? Relacionadas a isso aí. Por que que ela é tão prevalente nos rebanhos caprinos e ovinos? Pela facilidade de transmissão, tá? Tanto qualquer secreção ou excreção, ela pode estar presente. Urina, fezes, tá? Apesar de não ser tão comum essa tipo de transmissão, mas é importante, tá? Mas são principalmente nas secreções como leite e colostro que ocorre a maior facilidade de transmissão, tá? Que justamente ocorre a transmissão de mãe para filho, tá? Então a mãe infectada, uma cabra lá infectada, quando nasce, você tem aí a transmissão via colostro, principalmente do vírus, tá? Que está presente ali nessas situações. Quais são os sinais clínicos aqui? Só fazer um parênteses. Lógico que daqui não interessa muito na virologia, tá? Mas, obviamente, se é o vírus da artrite e encefalite, é o vírus que causa artrite e encefalite, tá? A artrite, ela é vista como principal sinal clínico em caprinos, tá? Então é uma artrite, vou mostrar para vocês a foto. Ocorre um desgaste, né? Uma inflamação articular, principalmente na região de capo, tá? Então você vai ver aquela cabra ali, membro anterior, o capo dela vai estar globuloso, tá? Com aumento de volume muito grande. Em ovinos, já que há vírus da pneumonia progressiva dos ovinos, o problema respiratório é mais frequente. Então você tem tosse de espinéia em ovinos. Ambos os vírus determinam queda de produção, especialmente de leite, né? Que é, obviamente, um tipo de exploração mais vista em caprinocultura e ovinocultura. Principalmente caprino, né? Você tem a caprinocultura leiteira, é a principal. Tá? Ovinos, obviamente, nem tanto. E por ser, né? Eu falei para vocês que eles são, é transmitido pelas secreções, leite e colostro. Então esse vírus consegue também estar presente ali na glândula maria, causando uma infecção, né? Um mamilite ou mastite, tá? Tornando ali o úbere, né? Os tetos ali assimétricos, empedrados também. Tá? Isso pode acontecer. Como qualquer antivírus vai infectar, qualquer antivírus vai infectar células de resposta imune. Então pode estar associado a infecções secundárias aí de pele, infecção respiratória, tá? E eu não coloquei aqui, gente, mas o quadro de encefalite, ele é mais visto em caprinos jovens, tá? Caprinos até os 7 meses. O quadro de encefalite é muito mais comum do que o quadro de artrite. Nos animais adultos, encefalite dificilmente tem. E essa encefalite pode propiciar movimentações aí, né? Em coordenadas ou até ataxia e paresia, principalmente de membro posterior, tá? Nos animais. Então aqui só mostrando pra vocês o processo aqui de artrite carpiana, tá? E quando a gente vê, no caso do necrópsis daqui, você vê todo um desgaste aí das faces articulares aí do carpe. Tá? Toda uma alteração que ali você concentra a vírus, você tem todo esse processo inflamatório no local. Então o que vai acontecer com esse animal? Se ele tem uma dificuldade ali de articulação, ele vai se movimentar? Não, ele vai ficar com até uma ataxia em decorrência dessa inflamação. Ele vai procurar comida? Ele vai pastar? Não. Então vai ter emagrecimento, queda de produção em decorrência disso, anorexia e tudo mais, tá? Um ovino, no caso, vai a divisa que o principal sinal clínico é problema respiratório. Vai causar emagrecimento também, dificuldade respiratória, tosse, né? E também a gente tá falando de um vírus imunossupressor, que pode estar envolvido, inclusive, com infecções secundárias respiratórias. Então você pega na necrópsis do pulmão, você tem necrose pulmonar por parte de infecções bacterianas, por exemplo. Infecção fúngica também tá relacionada aí. Tá? É grave. E progressivo. Quanto mais crônico, pior é o quadro clínico também. Tá? O CAEV e o MED-Visna aí apresentam pra vocês. Mas a gente vai ver também na disciplina de enfermidades infecciosas. Bom? Aqui só pra terminar, vou falar, basicamente junto aí o vírus da imunodeficiência felina e o vírus da leucemia. Aqui é o que a gente chama da AIDS dos felinos, tá? A imunodeficiência vista no ser humano é o que você tem aqui nos felinos. Tem uma variação genética maior e tem três genótipos aí. O A e B é comum, é distribuído no mundo todo, inclusive no Brasil. E tem um genótipo do tipo C, né? O genótipo C só é visto nos Estados Unidos e Canadá, tá? Nem o México. O México também é só A e B. Tá? Então uma nova variante genética aí pros vírus. Tem distribuição mundial e apresentação esporádica, tá? Mesmo que você tenha uma doença que não tem cura, que não tem vacina, tá? Ainda é uma doença de apresentação esporádica. Por quê? Porque ela causa imunodeficiência. E é uma doença que ela só vai manifestar, pode manifestar meses ou anos depois da entrada do vírus nesse organismo. E causando imunodeficiência, o que vai estar relacionado aqui? A mesma coisa um paciente HIV positivo. A morte, o óbito desse indivíduo tá ligado à ação direta do vírus? Não. A característica de imunodeficiência. Então muitas vezes esse animal, ele vem em óbito por uma infecção bacteriana respiratória, por uma infecção fúngica. Muitas vezes, ah, foi um esporotrix, foi uma bordetela, foi uma pasteurela que causou a infecção. Por exemplo, funge com uma criptococose, por exemplo. Mas não, foi em decorrência dessa imunossupressão que esses patógenos ocuparam aquele indivíduo. Tá certo? Então dificilmente o FIV entra aí como a causa, a suspeita clínica na infecção. Porque são sinais inespecíficos. Aqui só o último levantamento que foi feito no Brasil, também por sorologia, o Rio de Janeiro. 21% dos gatos ali atendidos, aqui foi no hospital da UFRJ, lá em Estropédica. Fez o levantamento, 21% dos animais apresentavam anticorpos contra o vírus. A transmissão geralmente é secreção e excreção. Mas principalmente está associado, a maior prevalência da doença, em gatos machos. Por quê? Por você ter toda a questão do hábito do animal e também brigas para marcar território, para domínio, em questão de fêmea também, de copo e tudo mais. Então é muito associado à inoculação da saliva contaminando o vírus, nem em animais sadios. E é mais prevalente em gatos não castrados, provavelmente por isso. Olha os sinais clínicos aqui, como são os mais variados possíveis. Febre, dermatite, otite, linfadenopatite, uma série de ITs aí que vocês estão vendo também. Um dos sinais clínicos mais comuns aí é a chamada estomatite. Que é a lesão da mucosa oral em gatos aí, que é muito associado ao vírus da imunodeficiência felina. E aqui a gente consegue observar essa formação, o infiltrado aí, o chamado de manguito perivascular, que é infiltrado linfocitário, leucocitário, melhor dizendo, em volta aí dos grandes vasos. A gente associando aí essa questão da imunodeficiência. Bom, então tem sinal clínico característico da doença. É tudo isso daqui. Hã? Sempre, sempre, sempre. Aí não são mais várias? São várias, decorrência de mais infecção secundária do que provavelmente do vírus. E com a parede são? Não, geralmente tem associado problema respiratório ou algo assim, tá? E só pra não ser cópia praticamente idêntica, a gente tem aí o felve, que é o último vírus que eu vou passar pra vocês aqui, tá? O felve, gente, é importante essa informação. É o único vírus que determina uma infecção ao qual existe uma vacina, tá? Por quê? Porque ele não faz parte do gênero lentivírus, ele faz parte dos gamma-retrovírus, que é um vírus onde apresenta pouca variabilidade genética, mesmo assim, eu tô mostrando aqui pra vocês que existem subgrupos, né? O A, B, C e T. Mas a variabilidade genética, mutações que se tem nos genes são muito baixos, tá? O que propicia estabelecimento de uma resposta imune. E alguns animais, uma vez infectados, esse vírus não determina a infecção persistente, tá? O animal, ele pode ser um animal regressor e eliminar completamente tanto o vírus circulante, como também células que apresentam o DNA incorporado. Por mecanismos que ainda não se conhecem. Por que que faz com que esse gênero gamma-retrovírus, no qual o vírus da leucemia felina propicia isso? Qual que é a diferença que se tem da replicação com relação aos gamma-retrovírus pros lentivírus? Isso ainda são mecanismos que estão sendo estudados, tá? Então existe a vacina. É muito mais fácil de você controlar a infecção em gatos, tá? E é uma vacina que é vista aí na rotina. Quem tem gatos aí, não sei se você já assinou, que é a vacina polivalente pra gato. Alguém tem aí? Gato, vacina, gato, pelo menos ou não? Eu não tenho, mas eu não provavelmente. Existe vacina comercial pro felv. Pra rádio. Tá? É, que geralmente faz. Mas o que que faz também o felv? Ele também apresenta o mesmo grupo de risco dos animais. São machos não castrados, né? Se esse macho, se essa fêmea tem mais acesso à rua ou não vai à rua, diminui muito a chance de infecção. Tá? Então muitas vezes nem é recomendável a vacinação. Tá? Não sente-se culpada com relação a isso. Tá bom? Distribuição mundial em conjunto com a FIV. Então quando chegar lá a professora Ive e a professora Vanessa, na disciplina de clínica médica de animais de companhia, praticamente essas duas infecções ela vai dar o chamado complexo FIV e FELV. Tá? Porque são doenças imunossupressoras importantes que pra mim vocês vão estudar junto lá. E obviamente vocês vão estar lembrando da aula do professor Danilo de microbiologia veterinária, lá agora, né? Que vocês estiverem lá na frente, lá em 14 de outubro de 2015. Tá bom? A transmissão é a mesma. Os sinais clínicos são os mais variados possíveis. Tá? Com relação a isso. E a gente tá falando de leucemia, gente. Olha isso daqui. Ou seja, uma alteração em órgão linfóide primário, causando formação de células totalmente afuncionais, diferentes morfologias. Tá? Ou seja, o problema aqui, ele tá no setor primário da fabricação dessas células e não na maturação. Tá certo? O que vai determinar uma imunossupressão muito maior comparada a outras doenças também. Tá certo? Sinais clínicos são praticamente os mesmos. Estomatite, problema respiratório secundário aí, com infecção bacteriana. E ao quadro da leucemia aqui, a liberação de células imaturas ou até diferenciadas, que não vão exercer a função, tá? Proteção aí. Tudo bem, gente? Então, a gente viu que os lentivírus, né, seria praticamente a principal família viral, que tá envolvida em maior número de causas de doenças em diferentes animais domésticos. Tá? E essa forma aqui, a gente vê em tanto animais de produção como animais de companhia, e é um dos vírus mais estudados no mundo, dado a sua característica da questão de saúde pública com relação à AIDS, e também de processos, igual que eu falei pra vocês do FELV, de processos ainda da replicação, da patogênese viral, que ainda são pouco explicados. Então, são dos vírus mais estudados no mundo, tá bom? E dessa forma, a gente fecha esse grupo aí da virologia, e na próxima aula a gente começa a parte de bacteriologia, tá? Na sexta-feira que vem, a uma hora, a gente retorna aí. Tchau. 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 Tchau.